De bem com o coração, deixa rolar essa paixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe, meu bem, esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém Então vem, me faz amar você Que eu tô louco pra dizer Que não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Me faz amar você Que eu tô louco pra dizer Que não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Preciso te ver Preciso te ver Saber se você vai Me olhar daquele jeito De quem quer sempre mais e mais Eu preciso ter Eu preciso ter Um dia pra nós dois Ficar de bem com o coração Deixa rolar essa paixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe, meu bem, quem sabe Quem sabe, meu bem, esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém Vem, me faz amar você Amar você Que eu tô louco pra dizer Que não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho sem você, nada fica pra depois Um dia pra nós dois, mais amar você Tô louco pra dizer, que não vou mais te deixar Eu não quero mais viver, sozinho sem você Nada fica pra depois Quero, quero, quero um dia pra nós dois Me faz amar você, não vou mais te deixar Eu não quero mais viver, sozinho sem você Nada fica pra depois, pra depois Quero um dia pra nós dois Professores Tudo bem vindo Tudo bem vindo Vem cá, o que que você viu nele que você não viu em outro homem, dá uma voltinha aí Que eu vi nele, não dá pra ver assim, porque tá dentro dele, ele é uma pessoa maravilhosa Além de ser lindo, maravilhoso, que nem que ele seja uma pessoa maravilhosa Beijo ou não beijo? Vai lá, vai lá, vai lá Eu tenho medo de que você tá falando Quem? Ah, o Dia das Mães, o Telegram do Dia das Mães? Quem tem medo de altura? Mas todo mundo ouviu Eu tenho medo de altura mesmo Rapaz Ela quer me levar de qualquer jeito popular de paraquedas, mas eu não vou deixar a lição Não vai não, não vai não, não vai não Porque dá chance, dá chance pra, né? Vamos dar chance Não, não já é, não, não é Aqueles lindos, que votores de vossa, você merece, tá isso Vejo vocês daqui a pouquinho, tá legal? Obrigado, deixa o carinho, vem? Eu vou ficar indo na solidão mais, mais vezes